Fala galera, aqui que tá falando é o Pablo, também estou ligadinho na WebTV de Poção de Pedra. Um grande abraço, vamos juntos! Fala galera, aqui que tá falando é o Pablo, também estou ligado na WebTV de Poção de Pedra. Fala galera, aqui que tá falando é o Pablo, também estou ligado na WebTV de Poção de Pedra. Fala galera, aqui que tá falando é o Pablo, também estou ligado na WebTV de Poção de Pedra. Fala galera, aqui que tá falando é o Pablo, também estou ligado na WebTV de Poção de Pedra. Fala galera, aqui que tá falando é o Pablo, também estou ligado na WebTV de Poção de Pedra. Fala galera, com asas livres, então voltar aqui com a comemoração a 64 anos, está sendo um presente muito grande pra mim. Eu quero antemão também agradecer ao prefeito Lizinho pela oportunidade de a gente estar aqui, a primeira dama, a deputada estadual também, a todos que fizeram parte da organização dessa festa. Estou muito contente de estar aqui, mais uma vez. O que que você tem a dizer, assim, você, seu escolhido pra fazer parte do aniversário de 64 anos dessa cidade? Olha, em meio a tantos artistas, né, maravilhosos, que se apresentaram e que vão se apresentar, a gente, em pleno clima de São João, a gente veio colocar essa pitadinha de romantismo. Maranhão, como eu citei agora há pouco, me sinto muito familiarizado, porque sempre me abraçou, assim, com tanto carinho. O prefeito Lizinho tá me falando que o nosso artista, que é o Léo Magalhães também, tem um carinho, tem um respeito da galera, tem um carinho pela galera também. As pessoas têm um carinho muito grande por ele também e segue o mesmo ritmo que a gente, né, tem aqui essa linha romântica do Arrocha. O Maranhão tem esse carinho com todos os artistas que fazem o Arrocha. O Silvano Salles também é um dos que estão bem fortes também aqui no Maranhão. Então, eu só tenho a agradecer ao nosso público, que a cada dia que passa nos abraça com esse carinho tão receptivo. Prefeito Lizinho, você que tá aí sempre atendendo o povo, trouxe Léo Magalhães no aniversário de 63 anos. 64 anos não poderia ser diferente. Como é que você se sente hoje um prefeito que fez tanto em pouco tempo? Pra nós é uma emoção, né, porque nós adotamos nessa administração trazer para a nossa cidade o momento em que a população possa interagir com o cantor, cantar as músicas românticas para ter mais aquele brilhantismo do romantismo, né, que estava tão difícil e tão distante do nosso povo. E com o Léo Magalhães foi aquele sucesso. Hoje, aqui com o Pablo, que a gente agradece muito ele ter aceitado esse convite através do empresário que contactou, nosso amigo Del Blando. Então, pra mim, é uma grande satisfação e é o nosso, vamos dizer assim, a nossa meta é manter esse ritmo durante a nossa administração e que possamos trazer sempre um cantor romântico para estar interagindo com a nossa população. Ela que veio com gás total. Eu estou me referindo a essa deputada que não falta gás, né, essa deputada é força total aqui junto com a gente. Como é que você se sente, você que é uma deputada que está sempre presente, mandando emenda, hoje está aí, contribuindo com esse show do Pablo do Arrocha? Bem, eu me sinto realizada a poder retribuir o apoio que eu tive aqui em 2014 e a nossa parceria foi essa, garantindo essa festa de São João maravilhosa, o aniversário da nossa Esperantinópolis hoje, 64 anos com parceria do governador Flávio Dino. Não seria possível sem o apoio dele, sem o apoio aqui da deputada estadual Ana do Gás. E hoje nós vamos arrochar até altas horas com o Pablo aqui, viu, gente? Parabéns, Esperantinópolis, um grande abraço da deputada de vocês. Primeira-dama, sucesso total, Pablo do Arrocha. Hoje foi o dia inteiro de inaugurações aqui em Esperantinópolis, o povo só tem a ganhar. Com certeza, e nós também, porque desde o ano passado que a gente segue essa linha, e eu já dizia, Pablo, no próximo ano eu quero o Pablo. E aí, nós fomos atendidos. E ele aqui está, e ele vai surpreender com o público ali, viu? Vai estar todo mundo apaixonado, né? O que é que não pode faltar no show? O que é que a galera tem que cantar, tem que cantar junto com o povo? Olha, eu fiz um disco agora recentemente, que é um projeto, o nome do projeto é Pablo e Amigos no Doteco, onde eu convido vários amigos para cantar comigo, e tenho levado esse show para o Brasil inteiro. E a gente está tendo uma resposta muito positiva, né? A Roberta Miranda, o Marcos Bellucci, o Henrique Diego, o Luciano Camargo, foi os que participaram desse projeto meu, que foi o Pablo e Amigos no Doteco. A gente tem cantado, e a galera vem acompanhando do início até o final do show, cantando todas as músicas. Então a gente preparou uma mesclagem de repertório, onde eu resgato músicas antigas, como Pecado de Amor, Como Homem Não Chora, Fui Fiel, Enfim, são repertório bem mesclado assim, para a galera, que me acompanha durante toda a minha trajetória. E o disco novo a galera está cantando para caramba também, então eu espero agradar um pouquinho a todo mundo. Se a estreia vai cantar um pouquinho para o nosso prefeito? Claro, vou cantar uma música nova, música de composição do Amigo Meu Aladim, que é O Gosto de Ressaca. Sabe o que eu te desejo, que sofra e que chore, que a dor te sufoque. E por aí vai, daqui a pouquinho a galera vai acompanhar ao vivo o nosso grande show aqui no Maranhão. Um grande abraço. Esse é o Pablo do Arrocha fazendo acontecer para você, e esta é a Web TV. Toda vez que você me disser, eu responder só, mais uma vez, mais uma vez. Toda vez que você me disser, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Toda vez que você me disser, mais uma vez, mais uma vez. Eu vou responder só, mais uma vez. Música Tchau, tchau.